Com a benção de Dalê, o Inter tem um novo camisa 10. E a Nossa Majestade, o Rei Pelé recebeu alta nesta quinta-feira, após ser internado na última segunda para dar continuidade ao tratamento contra um tumor no cólon. De acordo com o Hospital Albert Einstein, Pelé está em condições boas e estáveis. Sabe a notícia de que o Hamilton pode comprar o Chelsea? Então, o atual campeão da Fórmula 1, Max Verstappen, da RBR, decidiu provocar Hamilton, dizendo que se ele é torcedor do Arsenal, comprar um rival é bastante interessante. E completou, eu sou torcedor do PSV, jamais compraria o Ajax. E o meia-lampa tri que foi apresentado no Internacional e herdou a camisa 10 de D'Alessandro. O jogador de 30 anos, que jogou com o Dalê entre 2013 e 2014, evitou comparações, mas garantiu estar motivado e pronto para deixar o Inter ainda mais forte. E aí, boa escolha de camisa 10?